Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje com mais uma Minha Experiência Com. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito. Deixa seu joinha, porque isso me ajuda muito, e compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça de me seguir nas outras redes também, Instagram, TikTok, lá tem muito conteúdo que não tem por aqui. E bora começar o nosso vídeo logo após a vinheta. E hoje eu vou falar de produtinhos do Boticário. Eu vou falar desses dois produtos aqui, que é o Serum de Ácido Mandélico mais Tranexâmico, Geocreme Uniformizador de Olheiras, também de Ácido Mandélico e Tranexâmico. O Boticário recentemente lançou uma linha de Ácido Mandélico, tem alguns outros produtos de Ácido Mandélico com Ácido Salicílico. Eu recebi do Boticário a linha completa, mas eu vou conseguir trazer pra vocês apenas o de Mandélico com Tranexâmico. Por quê? Eu até testei os de Ácido Salicílico, mas assim, uma desconfiança que eu tinha, ela foi provada. Há algum tempo que eu tinha já começado a identificar que a minha pele, ela não se dá bem com Ácido Salicílico. Sempre que eu aplico produtos com Ácido Salicílico, na minha pele, ela descama. Gente, esqueci de falar, eu estou bem gripada, por isso que a minha voz tá assim. Então, se dá uma falhada aí, é por causa disso. E daí eu fui usar os de Ácido Salicílico dessa linha, né, eu recebi o Serum, um hidratante também de Ácido Salicílico. E tem o de Ácido Salicílico pra espinha, assim, bem pontual, aquele que você coloca pra secar a espinha. Esse talvez eu trague em resenha pra vocês, mas os outros dois eu não consegui porque também descamaram minha pele. Não é problema do Boticário. Isso é uma coisa que eu já vim identificando com todos os produtos com Ácido Salicílico que eu já testei. Oi, gente, eu sou o Rambo. Eu sou muito lindo. Então, como eu tava falando pra vocês, os produtos de Ácido Salicílico, a minha pele, não consegue, gente, não dá. Vou começar falando sobre o gel creme uniformizador de olheiras, que é este daqui. A embalagem dele é assim, é pequenininha. Ele vem 15 gramas e tem essa pontinha aqui, é só pra ajudar a dosar melhor. Esse gel creme tem ácido mandélico e tranexâmico. Essa linha de ácido mandélico e tranexâmico tem como objetivo diminuir as manchinhas da pele, né? Além de uniformizar a pele, ajudar a controlar a oleosidade e até combater a acne. Por isso que tem, inclusive, a linha de mandélico específica com Ácido Salicílico, que daí é pra combater mesmo a acne. Esses meus que são mandélico e tranexâmico são mais voltados pra deixar a pele mais uniforme, pra melhorar manchinhas. A marca fala que este gelzinho aqui, ele vai ajudar a reduzir as bolsinhas que ficam aqui nessa região, principalmente quando elas são causadas pelo excesso de melanina. E assim ele vai ajudar a reduzir aquela aparência de cansaço e vai uniformizar o tom de pele aqui na região dos olhos. Ele promete em quatro semanas diminuir bastante essa pigmentação mais escura aqui dessa área e melhorar também as linhas fininhas ao redor dos nossos olhos. Ele custa R$ 79,90, como eu falei pra vocês, vem 15 gramas, mas eu achei, assim, uma boa quantidade, porque ele rende muito bem. Ele tem essa pontinha aqui, ó, ele sai pela pontinha e você consegue dosar. Se você quiser colocar uma gotinha, você coloca. Se você quiser colocar maior quantidade, você coloca. Todos esses produtos são da linha Botica, do Boticário, que é uma linha desenvolvida na Suíça, com tecnologia Suíça. O gelzinho, olha como ele é gel, gel mesmo, olha como é fininho. Olha a marca do meu relógio. A marca fala pra você usar duas vezes por dia e sempre usar durante o dia protetor solar. Ele não é pra ser aplicado nas pálpebras, tá? É apenas aqui nessa região das olheiras mesmas. Ele tá na promoção no momento com 20% de desconto, tá R$ 63,90. Vou deixar o meu link do Boticário aqui, porque tem o link afiliado, então, comprando por lá, vocês me ajudam. E aí, vamos às minhas considerações. Eu não amei tanto o gel pra olheiras. Eu não sou uma pessoa, assim, que tem tantas olheiras. Eu tenho essa região um pouquinho mais funda, ó. Vocês conseguem ver que tem uma marquinha aqui. Mas não é tanto, não. Mas usando ele continuamente, nas minhas olheiras mal dormidas, eu não senti uma grande diferença. Talvez ele seja bem efetivo pra quem tem olheira escura mesmo, aquelas olheiras de pigmentação mesmo. Esse produto, ele é indicado pra esse tipo de olheira, pra olheiras escuras, né? Então, no meu caso, eu não vi uma grande diferença. Mas talvez, se você tem muitas manchas aí nessa região, ele possa te ajudar. Porém, eu gostei da ação dele quando a gente fala de deixar a pele, assim, mais acordada. Eu gosto muito de usar creme de olhos com essa proposta, inclusive. Eu acordo bastante inchado, meu olho já é pequenininho, ele fica menorzinho ainda. Então, eu gosto muito de usar um creme que tenha essa proposta de desinchar antes de dormir, pra eu não acordar com os olhos tão inchados. Linhas também, ele dá uma hidratada nessa região, mas não vai, assim, ser um produto que vai acabar com as suas linhas. Eu gostei do produto, não é um produto, assim, que eu ame mais, porque também não é uma necessidade de linha. Importante falar que ele tem um cheirinho bem gostoso, tá? Um cheirinho mais cítrico, um pouquinho mais forte. Ele fica, assim, por alguns momentos na pele, tá? Ele demora um pouquinho pra assumir. E daí, agora a gente vai falar do ácido mandélico sérum de alta potência, que é também mandélico com tranexâmico, 5% de tranexâmico. Como é a proposta dessa linha, né? Ele promete, ó, uniformizar e reduzir marcas. Ele é um produto pra você usar também diariamente, pra todos os tipos de pele, inclusive a pele oleosa e acneica. Ele promete, então, diminuir a diferença de tonalidade da pele, sabe? Deixar a pele com uma tonalidade uniforme, pra devolver aquela tonalidade natural da pele. Ele, inclusive, vai ajudar com as manchinhas de acne. Ele vai ajudar a dar uma diminuída aí, de forma gradual, tá? E a marca fala que a partir de 4 semanas que você vai conseguir ver um resultado. O preço dele é R$164,90. Também está com 20% de desconto. R$131,90 pelo meu link aqui embaixo. Ele vem nessa embalagem que eu achei belíssima, de vidro, ó. As embalagens dessa linha do Boticário são muito chiques. E tem o conta-gotas aqui, porque ele é um serum. Vou mostrar pra vocês a textura aqui. E ele também é bem levinho, ó, bem clarinho, bem gelzinho mesmo. E você passa e ele já é rapidamente absorvido pela sua pele. Tem o mesmo cheirinho desse daqui, tá? Um cheirinho mais cítrico. É um cheirinho que fica mais presente, mas eu achei um cheiro chique, gostei bastante. E o que eu achei deste produto? Esse aqui é um que eu já consigo ver melhor, a ação dele. Eu também não tenho muitas manchas de pele, mas a gente sempre tem uma manchinha pontual. Sabe aquela espinha que apareceu? Demorou pra ir embora, ou você deu uma cutucada. Então, eu tinha algumas manchinhas de espinha mesmo. Uma aqui na testa, que até tá aqui ainda, ó. Dá pra ver. Outra aqui. Algumas aqui, assim. Que elas estão aqui ainda. Porém, eu senti que ao longo dos dias, das semanas, usando esse produto, elas ficaram bem mais suadas. Uma coisa que eu consigo perceber mais rapidamente, é que conforme eu vou usando assim, a partir de uma semana já, eu já vejo que a minha pele tá mais uniforme, da tonalidade geral. Fica uma pele muito viçosa, ele não resseca a pele, a pele fica bem bonita mesmo, até a textura ficar mais fininha. Eu gostei pra caramba desse serum, porque além de ele deixar a minha pele mais bonita em geral, mais viçosa, ele dá uma diminuída aí nas manchas. Então, eu achei muito interessante essa proposta. Não é barato, mas é um serum, é um produto bastante tecnológico, então eu acho que ele tem um bom custo-benefício. Também é um produto que rende muito, porque você vai colocar uma, duas gotinhas ali, já vai espalhar no rosto inteiro. Você também pode usar de uma a duas vezes por dia, sempre lembrando do protetor solar. Esses produtos são cruelty free também, é importante a gente falar, tá? E assim, eu gostei da linha, gostei bastante até. Esse não é um produto que eu tenho muita necessidade de usar, então eu não vi grandes diferenças, porque eu realmente não tenho como observar essas diferenças. Já esse aqui, eu gostei, eu consegui ver o resultado, a minha pele ficou bem bonita, e eu achei que ele cumpre bem o que ele promete. Lembrando que é tudo um processo, quando a gente fala de cuidados de pele, a gente tá falando de um processo aí, de mesas utilizando um produto. Se você tem problemas específicos com bastante cravo e espinha, a linha Mandélico com ácido salicílico, ele tem a linhazinha verdinha aqui, essa aqui é roxa, vai ser melhor pra você. Já se você quer tratar as manchinhas dessas espinhas, essa aqui é a opção ideal. Já tem outras resenhas de produtos da linha Botica, do Boticário aqui no canal, vou deixar o link aqui. Eu acho que é uma linha muito interessante, acho que, eu acho muito legal, marcas nacionais trazendo essas novas tecnologias, esses novos componentes pras suas fórmulas, e a gente vê que o mercado nacional de beleza tá realmente expandindo e crescendo muito. Isso é muito legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu joinha, porque isso me ajuda muito. Um beijo, até o próximo vídeo. E aí